Eu também gosto de ler para quem fala sobre desporto, numa outra perspectiva, bem-estar, que é muito mais abrangente e que terá qualidade de vida. E para que ela não tenha ali conosco um convidado que não se considera a nível desportivo, mas que decide mudar-se de vida nos últimos anos e decide também, contagia pessoas com mudança de vida. Wellness é um termo internacional que, traduzido para crioulo ou para português, é bem-estar. Mas bem-estar, às vezes, nunca pode pensar só na se está direito fisicamente. Cabeça até depende também de uma boa saúde, e para o corpo responde. Não tem que estar em paz financeiramente e não tem que estar também com o bem-estar social. Tudo o que é lá é parte ou é disciplina-se de um projeto que Gi Cabral tem para Cabo Verde e que é um grande desafio que assume também nesse estilo de vida e que a Flamengo pode partilhar a cultura alemã agora a nível de ensinos. Mas antes, no creio, dou parabéns e desejo felicidades nesse novo ano de 2021 e, sobretudo, dou parabéns para essa nova fase de bovina. Obrigado, obrigado. É maravilhoso realmente, é uma oportunidade incrível. Ainda agradecer a estar-lhe presente, a estar-lhe presente no ser humano, no modo a boa, e também poder partilhar tudo isso. Realmente é um estilo de vida, como pode dizer, maravilhoso e que é de depender simplesmente de uma decisão. Grato, obrigado mesmo. Para nós é um gosto. Agora, entende-me o percurso, que é difícil, a altura que acompanha o percurso como atleta. Hoje, na condição de veterano, nunca sabe se o tenso está exercito ou treina oficialmente, mas, sabe, pelo facto de você estar também e representando um projeto que é o Helens Lina Calverde, que acaba, de certa forma, e obrigou a estar também, e de forma, chamar como exemplo. E também tem um projeto que é o Time Out Lina Calverde, que você está liderando como forma, leva para os ensinos, para o sistema de ensino, e essa prática de bem-estar e de vida saudável. Explicando-me o que é esse projeto. Ok, era o seguinte, esse projeto, o seu gênero se preocupa com a saúde física, se preocupa com o invés de ter peso ou fazer exercício físico, e ele está a passar realmente para um semelhinho que não te apoia, que é trabalhar a mente, trabalhar com consciência. Portanto, esse programa está a passar de uma consciencialização no estilo de vida saudável. E ele está batendo a ver que a maneira doia a vida, a maneira doia coisas, e ele está partido de dentro para fora. Então, esse projeto, sim, ele também trabalha na maioria de jovens, na Tuto Cabo Verde, que não tem intenção realmente de não fazer. Digo, não trabalha a livrar-se de informação, a livrar-se de consciencialização e receber feedbacks de jovens, porque ele é uma geração, é uma geração que, noto bem, colhe frutos incríveis. Mas também, através de eles, não conseguimos ganhar famílias, conseguimos ganhar todo o mundo. E é um ponto de partida, onde é que, noto trabalho nesse projeto, que é a Mima Vitocas, nesse caso ali, que é porque lhe vejo essa grande consciencialização, esse querer estudo saudável, realmente, não só o querer, mas a prática. Mas, talvez, noto a querer alguma coisa. Tem sido uma grande preocupação, mesmo de autoridades, por exemplo, a hora que não haja projetos, uma hora, a campanha menos álcool, mais vida, e projetos de moda tendas, para recuperar jovens que têm vícios, pessoas que têm outro desvio a nível social, e, se calhar, acaba para mostrar a importância desse tipo de projeto, e na perspectiva preventiva. Pouca espera, até a hora que dá caso, para bem curar a saúde, para bem compre a saúde. Mas pode ser sempre um estilo de vida que já pode conseguir reduzir o seu mal para a saúde, que eu sou bem. É muito importante, dizer para ali, porque, eu vou ter na prevenção, não é? É modo, a hora que não pode falar de, tem uma inconveniência de saúde, uma inconveniência de saúde, botar espia profissionais maravilhosos, que é médicos, que é, só que eu vou ter aquela inconveniência. Já nesse dia, ele é uma, ele é prevenção, ele é antes, ele cuida de boa pessoa, cuida de boa corpo. E trabalha aliás de base. Trabalha aliás de base, sim. E a base, eu queria aquela consciência na meninos, não tem grande vantagem, porque este bem-jude, realmente, nós, mais adultos, temos aquela consciência, por quê? Porque não creio para nós ficarmos só saudáveis, mas a paz só saudável, nós temos que estar. Nós temos que criar aquela consciência, servir de exemplo. Para assumir como um estilo de vida, não só como um momento de uma vida. Um momento de vida, sim. É que eu sou para a ginásia. É que eu sou para a ginásia, não. Realmente, não estou para o que eu tinha a ginásia, mas eu fui da questão, fui atleta, minha atleta, sempre assim. E me preocupa, tchau, 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 é que... Mantém o estilo de vida saudável, sim. Não só estilo, me preocupa mais em que atividade, exercício físico. Ok. Alimentação, não. Para ter um alto rendimento. Sim. E luta para ter, sim, alto rendimento, porque não competi. Não fazer competição de... Mas e pós-competição, ninguém que lembra, por exemplo, mas a vida está assim. Yes. E cá no Pará, eu e cá no Pará, na competição, vá 120 quilos. Estão precisando quase uma vitócas, não se termo, não é? Não, quase que a vitócas. Mas, as fotografias que não estou há anos, até cinco anos atrás, não é? A maneira que cantava, a maneira que tudo em quando bem... E depois, como estatura, é que é difícil, tigá-la? Se alguém relaxa o corpo, tigá-la facilmente. Rapidamente. E além daquilo, é bem acompanhado em conferências de saúde. Já me estava, me fazia exercício, já me estava pré-diabético, colesterol alto, não tinha, tinha dor de cabeça, ainda tinha mesmo convulsões. Sempre mal-estar, incrível, um enfato de energia incrível. E Bobo foi um atleta profissional durante muitos anos, representa a seleção nacional a nível de basquetebol. Imagina agora, quem é agora que tem um vida comum, que tem um hábito de prática desportiva, quanto mais de alto rendimento. É verdade. E assim, ele tem a prova, realmente, que não tem que balancear a alimentação e exercício físico. geralmente, tem aquele médio que o resultado físico é 70% de alimentação e 20% de, 30% de atividade física, que é, quer dizer, com a imagem importante do que o outro, mas se não tem que conseguir balancear aqueles lá. Para ter um equilíbrio. Para ter um equilíbrio, sim. E melhor proveito. Agora, Flanley, quem que se envolveram nesse projeto? Não sei, mas Bobo Vitoca, a gente tem que estar na cara como forma e incentiva e influencia positivamente, porque também, ou não se creio, não se creio, não se creio, não se é figuras e referências de basquetebol de Cabo Verdeano e que ainda se tem na TV, então, por exemplo, não sei, mas de vez em quando ele está lançando-se bola e brincando um bocadinho com ele e com a liberdade que estarão. Mas quem é mais que é parceiro desse projeto, desse time-out? De time-out, não está junto a uma organização de Estado, temos conversa, não tem, assim, grande apoio dessa parte, porque nós dois não estou barravo, mas assim como parceiros não estou conseguindo muito mais longe e sendo um projeto a nível nacional que, lógico, não tido a conta que parceiros, organismos de Estado... Ministério de Educação provavelmente é o único parceiro. A ideia é chegar nas escolas e passar essa mentalidade para jovens. Isso que nós aprovirei e vai junto a tutores da pasta para juntos não consegui levar as licenças. Não tem a IDJ também, que tem grande apoio relativamente a início a esse programa. Não tem aquele processo de aprovação, não consegui encontros maravilhosos com os resultados espetaculares. E, realmente, esse tema, esse assunto, ele é base de uma sociedade maravilhosa de mudança de saúde e melhoramento de cada pessoa. Agora, Time Out é o projeto, mas dentro dele tem muitos subprogramos, tem um monte de momentos que não se está a desmiusar, não se está a usar para fazer tudo e para cumprir todas as agendas. Para nós ganhamos, não trabalhei num programa que é 21 dias de transformação, Nota Vivo. Nota Vivo? Nota Vivo. Isso Nota Vivo é porquê? É porque o momento é agora, vou ter o maior momento de minha vida, vou estar vivo nesse momento, não aproveitá-lo porque ele é um dádiva, ele é um presente que não tem e, se eu vejo, Nota Vivo passa, a maioria das vezes Nota Vivo passa, Nota Vivo é um zumbi, que é, e Nota Vivo é um atento e presente. E tudo um mecanizado, com rotina, que às vezes o que está sentindo vira é a par, bocada conta. Bocada conta, ele passa rápido e ele está bem cheio de problema com ele. E isso de sim, nos 21 dias não trabalhei, não trabalhei, ele é um trabalho incrivelmente que aconteceu online, onde não envolvia cerca de 700 e tal a 500 e tal pessoas, e pessoas não faziam reeducação alimentar e uma consciência do estilo de vida saudável. Eles iam fazer essa operação e... E ele foi logo em janeiro? Eles disseram, eles já eram na segunda temporada e ele aconteceu durante oito meses, foi o seguinte, não, desculpa, sete meses. E eles disseram, eles não tiveram resultados maravilhosos de mais pessoas porque as pessoas tiveram mais consciência do estilo de vida saudável, mas sim aquela reeducação alimentar por ali na Cava Verde não tem comida saudável. Agora, a maneira não estou a fazer... A maneira não estou a fazer e a maneira não estou a fazer e a maneira não estou a pôr-lo na prática, o que é? E tem de levar a sua inconveniência de estudo e por isso hoje em dia eu tenho data de jovens que estão a perder essas vidas. E, por exemplo, cada vez mais não está a ter um conhecimento, por exemplo, de um jovem ter um infarto, um bezerra quase, e porque a tua biba era um chanflã, entre aspas, eram doenças ou eram casos para lhe em beijo. Hoje em dia eu tenho jovens com 30 anos, 25 anos, tanto tem problemas de infarto, tem problemas de trombose e de outros problemas, pamóide, se calhar má circulação sanguínea ou problemas cardíacos. É basicamente estilo de vida, não é? Estilo de vida é o que que bota para ali dentro, que é a maneira que bota o alimento para o corpo, não só a nível da comida, que é aquele parte físico, mas sim aquele parte mental, aquele parte emocional, que é muito importante. Nesse programa ele trabalha assim, bota bem fazer esse trabalho físico, que é o que é? que é um crédito para esse. Nós não sabemos, nós sabemos nesse sentido de pessoas, ele é um ponto de iceberg onde eu não vou poder começar a trabalhar, porque ao mesmo tempo vou ter que trabalhar com a saúde mental, onde eu vou ter uma informação de alta qualidade, vou ter que reconhecer, lembrar coisas práticas. Na verdade, vou ter que ter conhecimento para saber o que vou ter aproveito dele, porque senão não vale a pena. Tem que ter sempre alguém para falar, vá faz isto, vai fazer outro. A pessoa tem que adotar aquela combustível vir através do conhecimento. Sim, e um conhecimento prático, porque tem conhecimento e que a fazer em prática é a mesma coisa que nada. Portanto, existem outras vezes para ali sim, tem que ir em formação e pôr na prática ao mesmo tempo, vou ter começado a ver o resultado de autoestima, que é incrível, ali não te atreve também ao mesmo tempo saúde emocional, a autoestima está lá de cima. E resultados tão espetaculares que tem de pessoas, que este bate a descobrir o poder que este tem dentro dele. O ser humano é maravilhoso, nós é um milagre e trabalho que não estão conseguindo fazer dentro de nós não têm resultados maravilhosos. Resultados que cada pessoa de 21 dias de transformação tem, que tive e que trinta continuidade tem, tem a ver que de dentro para fora e não tem uma grande, grande tendência a espetuar tudo enquanto fora. Existe aquela grande mudança que também tem. Hoje em dia, por exemplo, um grande problema a nível mundial é depressão. Nós temos plena situação de Covid-19 e é extremamente importante no falo de saúde mental de pessoas. Se está chegando a alguém que está sofrendo de depressão, se cada vez mais as pessoas se descobrem uma final... Mas ele tinha depressão, porque às vezes é a situação própria que no Estado vive de restrição, de quarentena, de distanciamento, de isolamento, tudo que ele às vezes está forçadamente a chegar em uma condição de limite. Se calhar que ele é uma única forma também que está conseguindo ajudar a pessoas a descomprimir e adotar uma postura saudável a nível mental. Sim, sim, porque nós temos capacidade de conseguir treinar nós mentes, para não é o positivo na toda a diversidade. Porque aquela diversidade para ser que nós enfrentamos é uma oportunidade que nós temos de não ultrapassar, de não ser nós a melhor versão. E se eu vejo como nós que nós temos que não se preocupar para a diversidade para que nós acabei de retreir. Porque nós não se preocupar mesmo. E se nós fazemos aquele trabalho realmente e vamos conseguir a força dentro, vamos conseguir aquele grande poder que nós temos, não está conseguindo trabalhar realmente a tênque-se resultar a nível de depressão que está acontecendo. O pessoal, o pessoal, naturalmente, não tem coisas negativas. ou é aquele par positivo não tem que trabalhar. E isso não está funcionando. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo ou no passado ou no futuro. Nunca está fazendo o presente. E por isso não tem aquela capacidade de trabalhar nesses desses e conseguir realmente ou é que uma pandemia é uma oportunidade. Ou é falta de dinheiro, uma oportunidade de você ir ao melhor. Tudo isso é que ele está a trabalhar com essa parte. Muito bem. Agora, e o que eu não teria em agenda? Que pessoa se está por e participa dele efetivamente? 21 dias não fazer uma pausa grinha assim realmente porque a gente vai fazer uma outra facilitação mais profunda a gente vai acabar a mim para a ausência mas o que é que também em breve mesmo é estote a hora com os grandes destinos quando eu também e a volta para a segunda casa a hora que organizem o horário e a partir de lá fazer a coisa mas mesmo assim durante esse processo não consegui formar profissionais nesse processo porque ele não tem duplicação por modo dizer no princípio me trabalha rápido mas nós juntos não trabalha longe e nós também trabalhei em conjunto para conseguir chegar na mais seres humanos chegar na mais nossa comunidade porque é um sonho estar ali a partir da minha povo e isso que tem que acontecer lá de fora que é maravilhoso e consegui entre dois três meses nos torna bem recuperar ou ativa reativa esses 21 dias de transformação e a nível de liceus também tem que as palestras na escola própria é isso também ser na escola sim nós também nos preparamos que para o próximo ano ano letivo no início próximo ano letivo nos torna para as escolas livros de informação de saúde e bem-estar e de consciencialização do estado saudável e de pessoas na prática para fazer e que ele está programado para o início da ano letivo muito bem agora botar aquele meio possível que chega na tua escola tendo em conta a realidade do país condição logística necessidades técnicas ou meios técnicos para se dar na tua escola é possível que chega na tua escola ou nessa fase nós temos que selecionar um determinado grupo ou regiões é possível minha mentalidade é trabalhar dessa forma ali basta eu crer o como aparece eu acredito ele está a acontecer é possível sim conseguir chegar lá e não estou a conseguir criar boas energias e arranjar todo o mecanismo possível de maneira que ele está a acontecer e ele está a acontecer e sim um agradecimento enorme o que eu tenho que fazer porque ao não te agradecer não tem linha realmente é o que é que te vai acontecer e ele está a acabar com a coisa o querer sim eu tenho que ter fé e fé é acreditar fé é saber e o que foi que foi que foi aquele clique para não fechar as nossas conversas o que foi aquele clique que falava não tem que voltar para o Calo Verde não tem que ir para fazer isto mas aquele outro não tem que chamar meus amigos meus colegas de tempo de basquetebol profissional para não xinta para não fazer algo para dar de volta aquele que eu recebo durante a juventude ainda você é jovem mas quando era mais jovem é verdade esse clique ele surgiu realmente é de em estes resultados é de subir em estes resultados é um jogador no momento quando estava mentalmente rebentado emocionalmente também rebentado fisicamente lá de Bosco e o fato de de uma oportunidade contínua da Clube Central de Bem-Estar que Chiquinho Costa dá-me essa oportunidade na Proverance é um ser humano maravilhoso até hoje não está sempre encontrado isso ele tem um trabalho grande na comunidade de Cavalhar lá nas Estados Unidos da América a partir de um E que é possível na mim e de resultados que me meta tem na minha pessoa com capacita muito mais ainda junto a ele junto a uma Clube Central de Bem-Estar de forma a livra-se e sim para tudo a comunidade para agradecer por ser crioulo tenho o maior orgulho um patriota forte e é uma forma de levar para esse povo maravilhoso que tem uma fisionomia incrível que é um povo maravilhoso porque a mim ele de sentir aquela e é uma forma de agradecer também ter nascido ali ter ser cavaleano e e sim os meus resultados realmente ter levado aquela porque não te acredita nem a pessoa não te acredita na mim não te acredita mais ainda e não tem fé na isso data que é os resultados e a escrita realmente é um agradecimento enorme gratidão com o tempo apanha país apanha povo e o fato de me conseguir cá quero só conseguir também muito bem aquele é que é lema para a turma liga na se vira tem que acreditar tem que confiar tem que trabalhar também com convicção e com otimismo tem que estar positivo G. Cabral muito obrigado pelo tempo de sair conosco na show da manhã foi a nossa conversa com esse antigo basquetebolista de seleção nacional que hoje está com um projeto que chama Time Out vai pesquisar mais sobre ele e sabe onde que está se está se se palestra se se são motivacional dentro do que é quadro wellness bem-estar para pôr e garantir uma oportunidade tudo que é se quatro componentes para o estar direto na vida aquela parte de saúde mental aquela parte de saúde física aquela parte de estar direto com pessoas à volta de boa e também aquela outra estabilidade financeira tudo que é motivado para a sua experiência de vida mas também para a sua experiência profissional ele com o Vitocas Vitor Hugo Fortes Música